Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal e bem-vindos também. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas lá no app da Shein. Hoje é dia de renovar o guarda-roupa, gente, com várias peças incríveis que eu escolhi lá. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, experimentar junto pra ver se cai bem no corpo, se vale a pena. Escolhi algumas peças assim na vibe mais inverno, sabe? Porque estamos no inverno, gente. E aí eu queria algumas peças diferentonas, sabe? Tipo jaquetas, algumas botas também. Então vai ter bastante coisa aí nessa vibe. Então antes de começar, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Se você gosta de vídeo de fashion haul, assim. Eu tô apaixonada nessa make, gente, que eu fiz hoje, olha. Cheia de pedrinha, bem brilhante, combinou com a minha unha. Aí o tutorial desse cabelo aqui, desse cabelo, desse penteado, tá lá no meu TikTok e no meu Instagram. Então se você não me segue, ó, já aproveita pra me seguir por lá. Quero fazer mais vídeos de penteado porque eu sei que vocês gostam bastante. Acompanhem por lá também. Lembrando que o link de todas as peças vai estar aqui no box de informações pra facilitar a vida de vocês. Então se você gostar de alguma peça aqui, já abre aí o box de informações porque vai estar lá a referência, o link e tudo mais. E nós temos o quê? Cupom de desconto, que a gente adora. Vocês podem usar aí pra garantir 15% de desconto lá na sua compra. Então é isso e vamos lá. Vou começar por sapatos. Temos aqui uma bota maravilhosa. Veio aqui embaladinho na caixa e tudo mais. Tá meio amassada, né, porque o Correios, vocês sabem como que é. Gente, eu tenho uma bota muito parecida, só que preta. E eu queria uma no mesmo estilo, sabe? Só que numa cor mais clarinha, assim, beige. Tem alguns looks, assim, que eu acho que vai combinar bastante. Ele tem um solto mais quadradinho, assim, como vocês podem ver. E aqui, ó, ele é meio bicudinho na frente também. Uma bota de cano longo, gente. Fica meio... como é que eu posso dizer? Folgadinho, assim, na perna, sabe? Não fica tão justa na perna. E eu adorei isso. E ele é como se fosse de um couro fake, sabe? Tipo crocodilo. Deixa eu chegar mais perto. Olha, tá vendo? Gente, que perfeição. Amei a qualidade, viu? Nota mil. E o tamanho é 40, tá, gente? Vocês sabem que o tamanho de sapato é diferente, né? E o calço 38. Vou montar muito lookinho com isso daqui, cara. Agora no inverno. Fora do inverno também, entendeu? Gente, coloquei aqui no pé. Olha só como que ficou linda. Porém, ela tá muito apertada. Era pra mim ter pedido no tamanho 41, pedido no 40. Ficou um pouquinho apertada, assim. Não ficou tão confortável no pé. Mas, mano, a beleza entregou. Entregou, entendeu? E o detalhe dela é que ela não tem fechecler, tá? Ela é de encaixar mesmo. Como se fosse uma meia. Escolhi mais uma botinha, gente. Dessa vez uma botinha cowboy. Porque eu não tenho nenhuma. Não tinha nenhuma, né? E eu tava louca por uma. Eu tava vendo vários lookinhos, assim. Com botinha cowboy no Pinterest. E eu tava querendo demais. E eu adorei essa daqui. Ela é preta. Com uns detalhezinhos branco. E ela tem um saltinho aqui também, olha. Tudo. E esse daqui não veio no encaixa, não. Ela veio na sacolinha mesmo. Supriu total as minhas expectativas, assim. Eu achei ela bem parecida com o que tava no app, né? Tô louca pra montar um lookinho com ela e uma saia mais midi, sabe? Que agora tá super em alta. Eu acho que vai ficar bem legal, gente. O que vocês acham? E ela eu pedi no tamanho 41. Gente, eu tô apaixonada nessa botinha cowboy. Olha como que ficou linda. Essa daqui já ficou no tamanho bem certinho, sabe? Acho que é a minha bota favorita do momento, cara. Olha que perfeição. Eu amei, cara. Eu amei. Entregou tudo também. Dessa vez eu pedi três sapatos, né? Esse daqui não é uma bota. Mas quando eu vi, gente... Como eu bati o olho nisso aqui, cara. Vocês não têm noção. Eu fiquei muito apaixonada. Fiquei obcecada. Olha isso aqui. Gente, a qualidade é maravilhosa. Ele é assim, meio plataforma, sabe? Eu tô amando o salto assim agora. Além de ser mais confortável, eu acho que tem uma vibe muito incrível. Eu acho que fica muito bonito. E ele parece ser pesado, mas não é, gente. Ele é bem levinho, assim. Então, é confortável no pé. Deve ser confortável no pé, né? O salto dele é nesse formato diferenciado também. E aí, tem essas tirinhas aqui. E aqui também amarra no tornozelo. Gente, para tudo. Olha que salto perfeito. Eu tô muito apaixonada. Ele é muito lindo, cara. Não tem como não gostar disso aqui. Olha de lado. Agora, né? Temos um topzinho. Claro que eu não podia ficar sem pedir um topzinho, né? Esse daqui é um corset. Gente, tudo. Simplesmente tudo. Ele é branquinho, assim. Tá vendo? E aí, ele tem uma modelagem que eu achei maravilhoso no corpo. Pelo menos pelas fotos que eu vi lá no app. Ah, ele valoriza muito, assim. Aí, ele tem uma rendinha, ó. Por todo ele. Atrás, ele é transpassado, assim. E eu espero que fique bonito no corpo, gente. Porque, assim, na mão, já amei. Ele é tamanho M, tá? O corset ficou assim no corpo, gente. Ele é muito diferente, assim. Porque ele vai até aqui, sabe? Mas aí, você usa uma calça de cintura abaixo. E ele valoriza super o corpo. Eu amo muito. O único, assim, ponto negativo que eu tenho pra falar é porque eu sou um pouco assim... Desprovida o negócio aqui? Aí ficou um pouco, sabe, maleável. Mas, assim, ele é lindo, lindo. E ele tinha outras cores também, tá? Tipo, preto. Mas eu quis o branquinho. Eu falei pra vocês que eu tava querendo muito jaquetas, né? E, gente, eu pedi um sobretudo. Um sobretudo. É o sobretudo, entendeu? Só foca nisso aqui. Gente. Ele é um sobretudo de couro. Compridão. Vai, tipo assim, até lá no pé, gente. Uma vibe bem Matrix, sabe? Eu tava louca, louca por um sobretudo assim. Com mini saia, com calça. Vai ficar incrível. E ele veio com essa tirinha aqui também pra colocar aqui atrás. Como se fosse um cintinho. Aí você pode usar fechado ou aberto. Mas eu gosto mais aberto. Eu pedi no tamanho XL porque eu queria que ele ficasse bem largo. Mas agora sim eu tô com medo dele ficar largo. Até demais. Mas vamos ver aí, né? Gente, assim, eu gostei. Mas realmente eu achei que ela ficou muito larga, sabe? Eu pediria num tamanho M ou L. Porque ele já é largo por si só. O modelo dele já é largo. Mas assim, que ele é lindíssimo. Ninguém pode falar que não é. Perfeito. Amei. Ainda na parte de jaquetas, eu pedi outra. Que é uma jaqueta assim mais vibe motoqueiro, sabe? E aí ela não é tão comprida. Já é bem mais diferente da outra, né? Eu tava com medo dela chegar e ser muito cropped. Porque eu vi alguns reviews, né? Veio assim, do jeitinho que eu queria mesmo, gente. Olha esses detalhes. Detalhes. Olha esses detalhes aqui, véi. Aqui embaixo também tem uma fivela muito bonita. O acabamento dessa jaqueta é perfeito. E ela eu pedi no tamanho L, tá? G. Olha o comprimento dela. Vem até aqui na cintura. Vem Rockstar Girlfriend, né? Amei essa vibe. E aí dá pra usar ela fechadinha também. Tô entendendo como que ela... Ela tava fechada. Agora eu não tô conseguindo mais fechar. Ah! Ah, agora sim. Aí dá pra usar ela fechadinha assim também, ó. Fica diferente, né? Tô descarregando a câmera. Já? Não tava carregando? Ah, não. Tá escrito on. Mas quando fica piscando aquilo ali, né? Porque tá descarregando. É zero minuto. E tá gravando ainda por cá. E aí eu pedi várias calças também, gente. Tem uma aqui que eu tô muito feliz que eu encontrei. É uma parecida com o que eu queria, cara. Olha só. Que linda! Eu amo esse detalhe aqui. Como se fosse dobrado mesmo. É dobrado assim, ó. Pra dentro. É uma tendência que tá bem forte, né? Usar calça assim. E eu gosto bastante. Quando eu vi na Shein, que eu bati o olho e falei, preciso dessa calça. Tipo assim, ela não é tão largona. Ela vai afunilando aqui na perna. Ela é mais larguinha aqui. Depois vai ficando mais justinha. Aqui na parte do tornozelo. Tá tamanho XL, mas lá no site tava tamanho M. Não sei. Mas eu acho que vai ficar bonzinha aqui na cintura, olha. Nossa, olha essa, gente. Que linda! Tô chocada. Vou fazer várias fotinhos com ela. Eu achei que ela não fosse ficar tão larga, mas ficou bem larguinha assim, ó. Do jeito que eu amo. Adorei o tecido dela também. Já foi a taria. Eu amo quando a peça veste do jeito que eu imaginava, sabe? Ela ficou do jeitinho que eu queria, gente. E aí temos a tendência da calça paraquedas, sabe? Bem largona. Que eu tô amando demais, gente. Cara, sem palavras pra isso daqui. Olha só. É um tecido meio diferenciado, sabe? Ele é assim, ó. E aí eu pedi na cor cinza, mas tinha preto também. Tinha outras cores. E ela é muito linda. Ela é muito linda, gente. Aqui no joelho ele tem um rasgado, ó. Mas eu acho que no corpo nem aparece tanto assim. Deixa um detalhe muito bonito na calça. Com essas fitinhas aqui aparecendo também. E eu tô louca pra montar um lookinho com ela. Sério. Com um topzinho até básico mesmo. Vai ficar incrível pra zona do dia a dia. Não dá em tu não, filho. Não sabe? Já quer uma barbinha calça? Não dá em tu não. Essa calça ficou simplesmente tudo. Eu tô apaixonadíssima nela. Ela é bem largona do jeito que eu amo, olha. Bem confortável também. Muito confortável, gente. Dá até mil, mil, mil. Só que tipo, ela ficou muito comprida aqui na parte do pé, sabe? Aqui eu tô sem tênis nem nada, gente. Mas olha. Ele ficou muito comprido, tá vendo? E temos essa calça aqui, gente. Que é numa cor que eu não tenho nenhuma roupa nessa cor. Então eu achei bem interessante, né? Pra pedir. E ela é num modelo muito, muito lindo também, gente. Ela é cargo, tá? Mas é num tecido assim, que não é jeans. E ele tem vários bolsos. Quatro bolsos de um lado e quatro bolsos do outro. Eu pedi no tamanho M porque não tinha G. Mas eu acho que vai ficar larguinho do jeito que eu gosto sim, olha. Porque ele é um modelo bem largo mesmo. Aqui vocês podem ver o tamanho. Essa ficou assim, gente. Ela é de um pouco de cintura mais alta, sabe? Você pode deixar ela bem alta assim. Ou então colocar ela um pouquinho mais pra baixo. Mas ela não fica super cintura baixa, não. Eu gostei disso, gostei do modelo dela. Ela ficou bem certinha no corpo. Essa eu acho que se eu for tirar um pouquinho da barra dela, vai ser bem pouco. Mas também ficou um pouco comprida, sabe? Olha como que ela ficou incrível no corpo, gente. Tudo, né? E por último temos um acessório, gente. Pedi um óculos maravilhoso. Vocês estão preparados pra ver isso aqui, cara? Eu tô amando essa tendência dos óculos bem anos 2000, sabe? Bem 2K. E também juntou com a tendência dessa cor, né? Metalizada. Tá com tudo também, assim, prata, tals. E olha só, gente, como que ele é lindo. Vamos ver como vai ficar no rosto. Olha isso. Acho que ele vai super combinar com essa calça cinza aqui, gente. Fez o match perfeito. Enfim, essas foram todas as minhas escolhas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a sua peça favorita que você compraria também. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho